A gente vim pro Racing, estamos em St. Louis, Missouri. Na verdade, nós estamos no Gateway Motorsports Park, que é no estado de Illinois. É um do lado, a cidade é junta, é na divisa de estado aqui. Aqui acontece uma etapa da NHRA, mas essa pista aqui é muito utilizada pra teste, pra treino, antes da etapa de Indianapolis, que é o US Nationals. É a etapa mais importante da NHRA, porque é a mais antiga da NHRA. Eu não lembro de cabeça, mas acho que são 60 anos ou mais que existe essa etapa em Indianapolis. É a etapa que conta com mais de mil carros inscritos, geralmente. É muita gente mesmo. E nós estamos aqui testando o carro pra Indianapolis. Na verdade, quando a gente fala assim, testando, o que a gente faz nesses testes? A gente não tá testando peça nova, não tá testando, tentando ir mais rápido. Nós estamos tentando recriar a mesma condição que nós vamos encontrar em Indianapolis, aqui. Então, assim como tem a gente treinando aqui, tem mais umas 20, 30 equipes treinando aqui. Por quê? Primeiro porque aqui é meio que o caminho de quem vai pra Indianapolis. Segundo que o pessoal, quando tem um treino pré-NHRA, o pessoal trata a pista pra deixar exatamente nas mesmas condições que a NHRA deixa. E a gente tenta treinar numa pista que é mais perto da cidade que vai acontecer a prova. Então, St. Louis, no caso, é onde se treina antes de ir pra Indianapolis. Quando tem uma outra cidade, você treina numa outra pista que é perto da cidade que vai acontecer a prova. Isso por quê? Porque o tempo, a condição climática tem que ser a mais parecida com a cidade que vai acontecer a prova. Então, aqui no caso, hoje, está aqui durante o dia entre 25 e 27 graus e no final da tarde ele tá caindo pra 20 graus. Isso é a mesma condição que a gente vai encontrar em Indy. Por quê? Porque esses carros, assim, são afetados drasticamente pela condição climática. Pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de água no ar, que é o GRANDS que eles chamam. Então é isso aí. E além disso, a equipe passou por uma... Nós fizemos uma transição no meio do ano de tuner. Ou seja, a pessoa que tá programando o carro é uma outra pessoa em relação ao começo do ano. Isso é uma coisa normal que acontece nas equipes. É igual trocar o técnico de futebol. Eu falo, fazendo uma analogia, você troca o técnico porque alguma coisa não tá harmoniosa na equipe inteira. Ou você espera mais do técnico, ou você espera mais da equipe. E essa pessoa que tuna, geralmente, que é o crew chief, ele é o cara que além de tunar, ele dá as ordens do que a gente vai fazer de suspensão, de acerto de carro, de organização de equipe e tudo mais. Então, como vocês podem dar uma olhada do lado de fora também, aqui a gente não monta o todo. Fica uma estrutura mais simples, ninguém fica uniformizado, nada. Realmente é um treino. Quando vai pra prova, não, porque aí recebe um monte de fã e tal. Aí fica com a estrutura, você tem que seguir um padrão até que a NHRA mesmo preconiza isso, que você tenha um padrão de uniforme, de limpeza, de equipe, de tudo isso. Treino aqui é treino. A gente tá procurando encontrar acerto pra... Não, se a nossa puxada for meio dia e meio e tiver 35 graus, nós temos já arquivado qual que é o acerto de tempo, o melhor tempo pra aquela situação do dia. Se a puxada é à noite no friozinho, nós temos já um outro acerto. Isso que fica pronto no carro. O carro foi todo desmontado e montado de novo, porque isso é uma coisa normal, quando entra um crew chief novo, ele desmonta o carro inteiro e vem montando o carro inteiro de novo. Não vem trocando peça, nada disso, porque isso segue um padrão já, vamos dizer assim, da Proline, de todos os carros que são montados por eles, que é o mesmo armotecedor, é praticamente o mesmo câmbio. Isso muda um pouquinho de conversor e câmbio de tuner pra tuner. Mas, por exemplo, o turbo é o mesmo, o motor é o mesmo, o comando é o mesmo, o intercooler, pressurização e tal. Toda a parte eletrônica é a mesma. Esse carro aqui, como vocês sabem, tá de FT600. O chicote, tudo isso é o mesmo, tá? Isso não mudou. Hoje é nosso segundo dia aqui, ontem nós viramos, estamos felizes pra caramba, viramos o melhor tempo do carro com acerto de NHRA, 76. Pra você ter uma ideia, o recorde da NHRA hoje pra carro turbo é 72, num dia muito bom, frio, não sei o que, e ontem no calor, no meio do dia, nós viramos 76. Então nós estamos bem confiantes mesmo. E assim, pra vocês terem uma ideia, o que mais impressiona a gente das últimas 16 largadas do carro, 14 foram de A a B, que eles chamam aqui, A to B. Ou seja, 14 largadas nós completamos inteira. Duas nós não completamos, isso foi no treino lá em Darlington, quando foi a primeira prova do carro, depois de toda essa modificação que foi feita. Que na verdade, realmente a gente tava tentando achar o limite dos 330 pés, o limite dos 100 metros ali de força. Então, nós sabemos mais ou menos quanto que pode ter de força numa situação específica, antes do carro distracionar, vamos dizer assim. Porque sim, o carro distraciona, pneu 36, 17, não sei o que, e distraciona. Até, aliás, é fácil de fazer distracionar. Então, o segredo aqui é você saber qual é a condição de pista, qual é a condição, qual é o máximo de potência que você consegue colocar no carro com um acerto específico de suspensão que o carro não vai distracionar. Então, esse é o... e é uma linha muito fina entre distracionar e fazer o tempo bom, entendeu? O que você tá sempre procurando aqui é aumentar essa janela entre ter o melhor acerto de tempo com o menor risco de distracionar. Esse é o segredo. Então, vamos continuar. Hoje nós vamos dar mais três largadas aqui, vamos testar só uma coisinha nova e deixar o carro prontinho pra Indy. Dê-lhes uma explicação sobre o que você faz aqui. Bom, basicamente, eu sou o CarChief nesse ProMod aqui, Twin Turbo ProMod, e eu vou cuidar do carro, a mantenhação, todas as partes, o inventário e o trailer, e, uh, só para ter certeza que estamos prontos para correr e tentar ter um WALL-E. Para quem não entendeu, é o seguinte, esse é o Anthony Fragola, ele é o CarChief. O CarChief é o cara que toma conta de tudo que tem aqui. Ele tem que ter a certeza que todas as peças reservas estão prontas para ser colocadas, que tudo que precisa de, que vai ser usado durante a prova, desde, por exemplo, lá ele tá preparando vela. Então, se a gente vai dar dez puxadas, ele vai colocar dez joguinhos, ele vai deixar dez joguinhos de vela já regulado e pronto pra ser usado durante a prova. Então, tá aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai montar, provavelmente, seis jogos de vela aqui e vai deixar pronto pras forças usadas. Então, o CarChief, ele é responsável por montar e desmontar o carro, manter o trailer inteirinho pronto e com tudo que precisa dentro do trailer. Desde água, refrigerante, comida, ele monta e desmonta o carro, ele dá manutenção, monta e desmonta o carro, dá manutenção, olha se tem a peça que tem, ele tem que saber onde estão todas as peças reservas, ferramentas, mangueira, combustível e ele também que viaja com o caminhão. Ele tem uma carteira especial pra viajar com o SEMAI, que eles falam, né, que é a carreta e ele que viaja. E ele também é o funcionário tempo integral do carro, é o cara que quando chega o carro lá na ProLine, ele desmonta tudo que precisa, dá manutenção, troca biela, troca pistão, monta, fecha motor, abre motor, mantém as peças reservas prontas pra ser instalada no carro, como eu falei antes. Então, teve tipo assim, aqui tem kit de biela e pistão pronto pra ser instalado no carro. A gente olhar aqui, ó, spare rack. Rack é o kit de biela e pistão. Então, aqui dentro, a gente olha aqui assim, ó, tem o kit de biela e pistão já montado com os anéis ajustados, tudo pronto pra ser colocado no carro, entendeu? Então, tem conversor, tem, aqui tem um monte de peça, né, tem câmbio, tem tudo aqui dentro que fica pronto pra ser colocado no carro. Essas coisas estão prontas, tipo assim, se tirar um câmbio do carro, você não vai tirar um sensor, um parafusinho pra colocar no pé, tira um e vem com outro lugar pronto. Por quê? Na NHRA, se a gente precisa trocar alguma coisa do carro, nós temos 37 minutos pra desmontar o carro inteiro e montar de volta. Quando acontece alguma coisa desse jeito, é todo mundo em cima do carro e todo mundo sabe o que tem que fazer, entendeu? Desde, ah, vamos ter que trocar o motor. O cara que, o óleo que pinga no chão já tem quem vai limpar pra não atrapalhar o outro que tá vindo com o motor à frente, que tem que tirar onde vai, é... Todo mundo sabe o que tem que fazer, porque tem... Se a gente quebrou o carro, mas passou o round, a próxima etapa do mata-mata, nós temos 37 minutos pra deixar o carro pronto de novo a ir à vista. com. com. Obrigado. Não tem quem não goste do Tom, né? O cara é gente finíssima, o cara é amigão, a gente gosta dele porque ele é animado, ele é igual a gente, ele é tarado por arrancada. Vamos perguntar umas coisas aqui pra eles, fica aí, cabra, e aí, beleza? Beleza, cara? Ô Tom, eu tava falando pro pessoal aqui o seguinte, né, que a gente sempre, o Grandão sempre fala assim, vamos convidar mais gente pra ir com a gente, vamos ver quem pode ir, não sei o que, e o Tom é a segunda vez que vem, da outra vez a gente foi na Flórida, né, num teste em Brampton, foi? E agora veio pra cá, a gente queria que ele viesse pra cá, porque nós estamos em St. Louis e aqui é onde é o Jerry Bickel, pra quem não conhece o Jerry Bickel, tipo assim, dos carros de Pro Mode, é o maior fabricante. de chassi de Pro Mode, de, é, e a gente queria que o Tom viesse, porque a gente tem uma abertura legal lá no Jerry Bickel, e eu queria mostrar pra ele, ele lá. Então, Tom, eu queria que você contasse, tipo assim, você foi lá no Jerry Bickel, o que que você, o que que você viu, assim, fala uma coisa assim, o que que você viu que te impressionou, assim, você fala assim, caramba, mano, isso é desse jeito. Não, a qualidade do chassi do pessoal, tipo de solda, terminação de cano, tudo, é, a própria sequência de trabalho do pessoal, comprometimento, que o pessoal tem lá pra fazer a, fazer o chassi da fabricação, né, e a sequência, começa igual, tipo, como fosse quase que em série, começa no lado, no outro lado, lá tá feito, se não me engano, são 70 carros do ano, não é? É, 70 carros do ano, é. Na verdade, você lembra que ele comentou pra gente lá, que agora, no momento, eles são com uma filha de espera de 11 carros, né? 11 carros, né. O pessoal trabalha, né, você não vê, é focado, é muito focado, todo mundo trabalhando, eu sei, cultura bacana, também, né, Uma coisa que nós conversamos, né, então, que é impressionante, tipo assim, você fala, cara, como é que esses caras trabalham aqui, para, conversa com a gente, volta, é, e a gente tava falando, né, tipo assim, a lei de isolação trabalhista, aqui nos Estados Unidos, é muito diferente. O cara meio que faz o horário semanal dele lá, a hora que, ele tem que cumprir a obrigação dele. Ele sabe que aquele carro que ele tá trabalhando, tem que tá pronto, tal dia, tal hora, porque o outro que vai pegar o carro depois, não pegar pronto, mas vai pegar no próximo estágio, tem que tá pronto, né? Então, o Tom falou assim, Cacá, esse monte de cara velho soldando aqui, é engraçado, já até mostramos lá um cara que trabalha lá, o Steve, foi, Tom, esse cara faz, solda chassi, faz 35 anos. Então, é uma coisa, imagina a experiência que o cara desse tem, o que ele já não viu, de como é que era o chassi antigo, atualizou como, atualizou pra quê, e vai atualizando, e vai atualizando, né, Tom? É, e a gente acha que não tem nada pra mudar, ou por questão de um acidente, ou por questão de uma série de tração, alguma coisa, ele só vai, muda um monte de coisa que a gente olha assim, ele nem sabe o porquê, tá trocando aquele caninho naquele lugar, mas com certeza, na próxima faz diferença. E uma outra coisa que ele tava comentando também, né, Tom, tipo assim, você viu lá e falou assim, Cacá, é impressionante como é que tem uma sequência, por que que o cara solda esse cano daqui até aqui, e esse outro tá emendado aqui? Porque tem uma sequência, tem um estudo de carga, um estudo de força, não é tipo assim, o cara não põe o cano, ah, eu vou botar um cano aqui, não, não tem isso, tem o porquê de um cano tá numa posição com a outra, né? É, cada um apoiando o outro, tudo vai filmando ali, tá ali, os carros andam a 400 por hora com 4.400 cavalos, em cima de canos, vamos falar assim, né, o pessoal vai colocando, com certeza é fantástico. Olha, esse pequenininho aqui é o Chad, o Chad, ele trabalha ajudando na manutenção do carro. Cadê? Cadê? Dê-nos dois minutos aqui, o que é isso? Explique o que você faz aqui na parte da corrida. Ah, eu acho que a parte da parte do carro, basicamente. Transmissão, coolant, qualquer coisa extra entre os rounds, Anthony faz tudo isso, e depois, cumpre com o resto. Câmbio, e ele cuida de toda a parte traseira, tira a roda, põe roda, se precisar fazer alguma coisa na suspensão, o Brandon vai falar pra ele, tira a roda aí que eu vou ver não sei o que. Ou se precisar dar uma manutenção de, tipo, tirar o terceiro membro diferencial, essas coisas, ele é o responsável por isso, e ele ajuda o Anthony nas outras partes, ou tudo extra que tiver que tirar. Como ele é pequenininho, quando, tipo assim, você tirar o câmbio, ele vai lá e pega o câmbio, assim, ó, ele entra lá, 40 quilos, pega o câmbio, onde vocês querem que põe o câmbio? Então, aqui, é desse jeito. E fazer o câmbio, fazer o câmbio, fazer o câmbio, fazer o câmbio, fazer o câmbio. Ah, é. É o seguinte, por que me pareça, esse cara aqui é o seguinte, ele é engenheiro mecânico, ele é cadista, formado, ou seja, ele desenha em autocad, e ele desenha bloco billet de motor, cabeçote, suporte, tudo que é billet, ele trabalha na ProLine, ele faz isso pra ProLine. Então, tipo assim, quando o grano tá correndo, ele para essa parte do serviço do dia a dia dele, e vem aqui trabalhar. Diferente do Anthony, que é o tempo inteiro focado no carro, é o funcionário integral. Ele não, ele é funcionário que vem só nas provas. O trabalho dele, normalmente, é, ele é engenheiro de trabalho, então é, tipo assim, você fala, porra, o cara é engenheiro, tá aqui debaixo do carro, tá aqui, ó, tirando borracha da Willibar, entendeu? Mantendo o carro limpo, ele tem que ter, a função dele é manter a parte, o meio do carro, da placa do motor pra trás, tudo pronto. Então, ele sabe se tem óleo no diferencial, ele tem que esgotar o reservatório do motor, que na verdade é aqui atrás, essa é a suavidade dele. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.